Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da IGGP. Vamos hoje abordar a modernização da agricultura. Já começámos a falar nesta modernização, deste período de regeneração, que já sabemos o que é que quer dizer regeneração. Falámos na última aula e vamos agora abordar a agricultura em si. Ora, cá está a atividade básica de subsistência do ser humano, que tem a ver com a sua alimentação e a sua sobrevivência. Então, o que é que vai acontecer? Vão ser introduzidas novas técnicas na agricultura, nesta altura, que não existiam. Ora bem, temos aí três situações e a primeira que nos fala é a alternância de culturas. A alternância de culturas vai eliminar as terras que estavam em pozio. Ou seja, nestas parcelas de pozio havia anos que não se plantava nada para que as terras recuperassem os seus nutrientes. No entanto, o que acontecia? Esse ano, por exemplo, que as terras durante o ano estavam em descanso, não se produzia nada. Pronto, nessas terras para elas recuperarem. O que é que se vai, então? Vai-se cultivar, então, procurar alguns legumes ou algumas plantas que não desgastassem muito a terra e iria ser aproveitada. Aliás, na página ao lado temos esse exemplo. Vamos aqui ao lado ver. Vejam, temos aqui o exemplo antes do século XIX. O pozio, cá está no primeiro ano, pautavam-se cereais naquele terreno. No segundo ano, aquele terreno ficava em pozio. Até vemos só as vaquinhas lá a pastar. E no terceiro ano, voltava-se a cultivar os cereais. Já no século XIX, quando se faz a alternância, nem a alternar, quer dizer, a uma coisa ou a outra, esse terreno vai ser sempre aproveitado. Vejam, no primeiro ano temos o cultivo de cereais. No segundo ano, já temos o cultivo do nabo, não é? Que é um legume que não desgasta muito a terra, não tira muitos nutrientes. E no terceiro ano, voltava-se a plantar cereais. Ou seja, essa parcela de terreno estava sempre a ser aproveitada. Cá está, a produção agrícola aumentava. Daí acaba-se com este pãozinho que se fazia e passa-se a fazer a alternância de culturas. Por sua vez, temos também a utilização de adubos químicos. Vão começar a aparecer os adubos, os adubos fabricados. E como vocês sabem, os adubos servem para aumentar a produção, retorná-la mais rápida, que os produtos, sejam os legumes, as frutas, que cresçam mais depressa, que sejam de boa qualidade e que aumentem a produção. Aliás, até temos aqui um gráfico que nos mostra, vejam, desde 1886 até o ano de 1901, já na entrada do século XX. Vejam o disparo, não é? Brutal, então, já no final do século XIX, o disparo para o início do século XX, o disparo que houve a nível de adubos que foram utilizados na agricultura nesta altura. E também, no terceiro aspecto, a seleção de sementes. Ou seja, antigamente, todas as sementes eram cultivadas. Aqui começa-se a fazer uma escolha. Uma seleção é escolher as melhores. Ora bem, se essa semente for uma boa semente, provavelmente a planta que vai dar origem, será uma boa planta de qualidade, um bom sabor, vai crescendo bem e vai ser um alimento de boa qualidade. Daí se fazer a seleção de sementes. Desta forma, a produção vai aumentar e vai melhorar a qualidade dos produtos, sem dúvida que sim. Por sua vez, agora temos aí outro tema que nos fala de como foram introduzidas, então, as primeiras máquinas agrícolas. Ora, finalmente, a mecanização vai chegar à agricultura em Portugal. Mas, atenção, vai-se ter um processo muito lento. Nem todos os proprietários das terras, todos os agricultores, tinham dinheiro para comprar estas máquinas, que eram máquinas muito caras. Muitas delas eram só fabricadas em Inglaterra. E até quando era preciso uma peça, era preciso vir de Inglaterra, demorava muito tempo. Na altura, os tempos eram diferentes. Os meios de transporte eram por barco, ou por via de terra, não, e sequer ainda havia aviões. Tudo era muito mais lento. No entanto, a pouca e pouca, as máquinas vão substituindo o trabalho dos homens. No primeiro parágrafo, falamos aí de alguns exemplos de máquinas agrícolas, os arados, as charruas, as ceifeiras, as debolhadoras, até esta altura, eram movidas pela força animal ou humana. Ou seja, ou eram os homens a empurrar ou puxar nestas máquinas, ou eram os animais, os bois, as vacas, ou até os cavalos, os burros, eram a força animal. Para que a máquina vai aparecer, vai ser ela própria que vai trabalhar. Com o descobrimento da máquina a vapor, e depois da máquina a carvão, não é? E as máquinas vão começar a trabalhar. E as máquinas vão acelerar o processo de produção. Vão-te fazer o trabalho mais rápido, vão-te fazer o trabalho de muitos homens. Elas máquinas, se calhar um trabalho, suponho, um trabalho agrícola, que era preciso de 50 homens, com uma máquina a trabalhar, se calhar são preciso apenas 5 ou 6 homens, alguns deles só a orientar a máquina, e a máquina faz o trabalho desses 50 trabalhadores. Aliás, aí na página ao lado temos essa imagem, cá em baixo, estão a ver? Temos aí uma debolhadora mecânica, e vocês veem alguns homens, cá estão a trabalhar com a máquina, outros lá em cima a ajustar o feno, e então nesse texto que está aí, que vale a pena depois vocês lerem com atenção, dá exatamente esse exemplo, em que máquinas substituíam muitas vezes o trabalho humano. Ora, isto traz vantagens, não é? Porquê? Porque produz mais depressa, nas mesmas horas a máquina consegue produzir muito mais que vários homens, e por sua vez a produção aumenta, aumenta e mais rapidamente. No entanto, tinham um contra. As máquinas, quando apareceram, começaram a tirar, ou a roubar, no bom sentido. Não é bem roubar, mas no fundo, era por ser quase a tirar o emprego às pessoas, porque cá está, enquanto um trabalho era feito por 50 homens, o senhor, o agricultor, conseguiu comprar uma máquina, e então, em vez de precisar de 50, só já precisa de 6 ou de 7, ou até de 10 trabalhadores. Uns outros ficaram sem trabalho. Isto, na altura, foi bom por um lado, foi mal por outro, que as pessoas perdiam o seu trabalho. Até se conta que havia camponeses destes que trabalhavam, que foram despedidos por causa das máquinas, já não era necessário o trabalho deles, e que, às vezes, à noite, iam lá ao meio dos campos e punham pedras, punham paus, às vezes vigas de ferro, para que as máquinas se estragassem. No dia seguinte, a máquina passava lá e estragava-se. E, então, como eu vos disse, aquilo era feito em Inglaterra. As peças demoravam muito tempo para chegar, e o agricultor, às vezes, não podia esperar que a peça chegasse, às vezes, demorava mais de um mês para chegar. E, então, enquanto a peça não chegava, voltava a contratar os tais trabalhadores, os camponeses que ele tinha despedido, que já não precisava deles. Mas, como a máquina estava parada, ainda podia funcionar, estava partida, ele precisava dos homens. E, então, muitas vezes, só que isso depois veio-se descobrir, eles vieram descobrir, os campos tiveram que começar, no início, começaram a ter que ser guardados à noite, por guardas que andavam a cavalo, às vezes, com espingardas, para ver se ninguém lá ia pôr pedras ou coisas no terreno para que as máquinas se estragassem. Mas, claro, isto é como tudo na vida. Há uma coisa boa, há outra sempre coisa menos boa. Mas, pronto, no entanto, aí no final do parágrafo, então, viz mesmo que a produção e a variedade de culturas aumentou. E as pessoas mais pobres começaram a poder-se alimentar melhor, nomeadamente, a comerem mais feijão, grão, arroz, coisas que se produzia pouco, agora já se produzem em grande quantidade, é mais barato, e são alimentos que têm muitos nutrientes. Até a própria saúde das pessoas aumentou e começaram a viver até mais anos, no qual que viviam até esta altura. Olhe, espero que tenham gostado, que tenham percebido toda a matéria. Se for necessário, vejam várias vezes o vídeo, como eu já vos tinha dito habitualmente, e também nas aulas vamos tirando as vossas dúvidas. Gostei muito de estar convosco. Até à próxima.